Amados irmãos e irmãs, queridos Romeiros e todos que nos acompanham pelas emissoras de rádios, TV e WebTV, bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, encontramos-nos diante do altar do Senhor nesta celebração eucarística, recordando os 84 anos da passagem do nosso querido Padre Cícero Romão Batista para a vida eterna. Ele percorreu seu caminho na fidelidade à Santa Igreja Católica, cumprindo o que Jesus lhe pediu em sonho, cuidou do povo pobre do sertão e nunca desistiu dos menos favorecidos até o último instante de sua vida, quando disse, no céu rogarei a Deus por vocês todos. Inspirado nas fortes palavras que Jesus nos ensina hoje, quero a misericórdia e não o sacrifício, e seguindo o caminho da vida, o caminho de vida de nosso querido Padre Cícero, procuremos superar a dureza dos nossos corações e estarmos sempre disponíveis, ajudando os mais necessitados. acolhendo com alegria o Dom Orane, Bispo da Diocese do Rio de Janeiro, que irá presidir para nós esta celebração. Iniciemos cantando. Música Aonde vai esse povo Que marcha em Romaria Aonde vai esse povo Que marcha em Romaria Vai buscar um tempo novo O nosso Deus a frente é luz e guia Vai buscar o tempo novo O nosso Deus a frente é luz e guia Ainda estrangeiro em nosso país A gente vai ensaiando a chegada Na madrugada Na madrugada A aurora feliz Aonde vai esse povo Que marcha em Romaria Aonde vai este povo Que marcha em Romaria Vai buscar o tempo novo O nosso Deus a frente é luz e guia Vai buscar o tempo novo O nosso Deus a frente é luz e guia O nosso Deus a frente é luz e guia Nosso destino é a terra prometida Onde todos em paz vão viver Em caminhada Põe o pé na estrada Vamos em busca do amanhecer Aonde vai este povo Que marcha em Romaria Aonde vai este povo Aonde vai este povo Que marcha em Romaria Vai buscar o tempo novo O nosso Deus a frente é luz e guia Vai buscar o tempo novo O nosso Deus a frente é luz e guia Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado e amado Bem-vindos e bem-vindas Irmãos e irmãs Romeiros e Romeiras Que bom podermos celebrar hoje Os 84 anos de passagem Do padre Cícero Romão Então acolha todos os Romeiros e Romeiras Acolha em especial Aqueles que estão fazendo o segundo congresso De catequese, bíblico catequético No nosso centro Anajais São as nossas dioceses São as nossas dioceses Daqui do Ceará Sejam bem-vindos presbíteros Diáconos Dom Javier Bispo Emérito de Tianguá E de um modo especial Acolhamos Acolhida Romeira O nosso cardeal Dom Orani Tempesta Da Arquidiocese do Rio de Janeiro Seja muito bem-vindo Dom Orani Em nosso meio Essa nação Romeira Lhe acolhe com o coração Como o padre Cícero dizia A sala é a nossa capela A cozinha é o trabalho Oração e trabalho na nossa vida Muito bem-vindo entre nós Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão Do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Agradeço a Dom Gilberto Pela acolhida E pelo convite Me torno romero Com vocês hoje Aqui também Nas terras do padre Cícero Para poder Agradecer a Deus Pela vida Pela missão Que teve aqui Durante a sua caminhada Saúde A todos os demais Sacerdotes Diáconos Consagrados Consagradas Religiosos Religiosas A todos que vieram De perto e de longe Especial do Congresso De Catequese Aqui do Regional E aqueles que nos veem E ouvem pelos meios De comunicação Pelo rádio Pela TV Pela web Para que nós possamos Nessa comunhão Nessa unidade Celebrar o encontro Com o Senhor Encontro com Deus Onde nós escutamos A sua palavra E participamos Da Eucaristia Portanto Nosso desejo Que todos Estejam unidos A todos nós Nesta manhã Onde nós celebramos O vere Dias Natalis Ou seja O verdadeiro Dia do nascimento Do padre Cícero Como a igreja Sempre apregoa O dia Da nossa passagem Para a eternidade É o dia Do nosso nascimento Para a eternidade É o dia Que a gente celebra Realmente A festa das pessoas Que foram fiéis Até o fim Ao Senhor Por isso Ao rezar por ele Ao rezar Pela sua alma Nessa missa Nos seus 84 anos De falecimento Nós pedimos Que aquilo Que ele Foi a encarnação Da palavra de Deus A preocupação Com os necessitados Com os pobres Cada vez mais Seja um belo exemplo E um legado Dele aqui Nessas terras Que se difunda Por todo o nosso país Portanto Irmãos e irmãs Nesse dia de hoje Com todos os romeiros E romeiras A todos aqueles Que estão de perto E de longe Aqueles que nos veem Pelos meios de comunicação Iniciamos Nossa celebração Eucarística Com o nosso Ato penitencial Quando nós Suplicamos ao Senhor A sua misericórdia Recordando que somos Pecadores Nesses estados De conversão Façamos o ato penitencial Eu confesso Adeus De a voz e mão Quantas vezes Pequei Não fui Fiel Pensamentos E palavras Atitudes Desenvolvido Por mim A culpa Tão grande Culpa Senhor Piedade Cristo Piedade Nem piedade Ó Senhor 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 Piedade Cristo Piedade Nem piedade Ó Senhor É sua Virgem Maria Nossa Mãe E a voz Deus e mão Não jogueis Por mim A Deus Pai Que nos perdoa E nos sustenta Em sua mão Por seu amor Tão grande Amor Senhor Piedade Cristo Piedade Tem piedade Ó Senhor Senhor Piedade Cristo Piedade Tem piedade Ó Senhor Deus Todo Poderoso Tenha compaixão De nós Perdoe Os nossos Pecados E nos conduza A vida Eterna Amém Oremos Nós os pedimos Ó Deus Que o vosso Servo O Pade Cícero Romão Batista Ornado na terra Com a graça Do sacerdócio Exulte no céu Revestido de glória Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Leitura Do livro Do profeta Isaías Naqueles dias Ezequias Foi acometido De uma doença Mortal Foi visitá-lo O profeta Isaías Filho de Amoz E disse-lhe Isto diz o Senhor Arruma as coisas De tua casa Pois vais morrer E não viverás Então Ezequias Virou o rosto Contra a parede E orou ao Senhor Dizendo Peço-te Senhor Te lembres De que tenho Caminhado Em tua presença Com fidelidade E probidade De coração E tenho Praticado Bem Aos teus olhos Ezequias Prorrompeu Num grande choro A palavra Do Senhor Foi dirigida A Isaías Vai dizer A Ezequias Isto diz o Senhor Deus de Davi Teu Pai Ouvi a tua oração Vi as tuas lágrimas Eis que vou acrescentar A tua vida Mais quinze anos Vou libertar-te Das mãos Do rei da Síria Junto com esta cidade Que põe-o Sob minha proteção Então Isaías ordenou Que fizessem Um cataplasma De massa De figos E aplicassem Sobre a ferida Que ele Ficaria bom Perguntou Ezequias E qual é O sinal De que Hei de subir A casa Do Senhor Este É o sinal Que terás Do Senhor De que ele Cumprirá A promessa Que fez Eis Que farei Recuar Dez graus A sombra Dos graus Que já desceu No relógio Solar De a casa De fato A marca do sol Recuara Dez graus Do que ela Tinha descido Palavra do Senhor Graças a Deus Vós livrastes Minha vida Do sepulcro Afim de eu não deixar De existir De existir Eu dizia É necessário Que eu me vá No apogeu No apogeu De minha vida E de meus dias Para a mansão triste Dos mortais Descerei Sem viver O que me resta Dos meus anos De mim Vós livrastes Minha vida Do sepulcro A fim Afim de eu não deixar De existir Eu dizia Não verei O Senhor Deus Sobre a terra Dos viventes Nunca mais 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 Foi a força arrebatada Desamada como a tenda de um pastor Com o alto estelão Eu ia descendo a minha vida Mas agora foi cortada a sua trama Vós livrastes minha vida no século Afim de eu não deixar de existir Ó Senhor, meu coração em vós espera Por vós há de viver o meu espírito Curai-me e conservai a minha vida Vós livrastes minha vida no século Afim de eu não deixar de existir Vós livrastes minha vida no século Afim de eu não deixar de existir Aleluia, 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 aleluia Minhas ovelhas escutam minha voz Eu as conheço e elas me seguem Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação Num dia de sábado Seus discípulos tinham fome E começaram a apanhar espigas para comer Vendo isso Os fariseus disseram-lhe Olha Os teus discípulos estão fazendo O que não é permitido fazer em dia de sábado Jesus respondeu-lhes Nunca lestes o que fez Davi Quando ele e seus companheiros sentiram fome Como entrou na casa de Deus E todos comeram os pães da oferenda Que nem a ele E nem aos seus companheiros Era permitido comer Mas unicamente aos sacerdotes Ou nunca lestes na lei Que em dia de sábado No templo Os sacerdotes violam sábado Sem contrair culpa alguma Ora Eu vos digo Aqui está Quem é maior do que o templo Se tivesses compreendido O que significa Quero misericórdia E não sacrifício Não terias condenado Os inocentes De fato O Filho do Homem É Senhor do Sábado Palavra da Salvação Glória a Vós Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Palavra de Deus Que nós acabamos de ouvir Direciona A celebração Desta manhã Pedindo Pelo repouso eterno Do Padre Cícero No seu 84º Aniversário Do seu nascimento Para a vida eterna Palavra de Deus Nos fala Leitura primeira Que Deus ouviu A oração De Ezequias E fez alguma coisa Que parece Aparentemente impossível De voltar o dia De voltar o tempo Mas nós sabemos Que para Fazer as maravilhas No meio de nós Deus fez muito mais ainda Se encarnou Vem morar no meio de nós Vem habitar no meio de nós Portanto Aquela confiança Na oração De quem Sabe Que o Senhor nos escuta E vai fazer O que for melhor Para todos nós Ao mesmo tempo Meus irmãos e irmãs Nós ouvimos No Evangelho Que na tentativa De pegar Jesus De algum erro Os fariseus Estavam sempre Ali tentando Achar alguma questão Para condená-lo Jesus argumenta As várias questões E vai dizer Que ele quer A misericórdia E não o sacrifício No meio de tantas situações Que existem Ele fala justamente Dessa necessidade De no meio De tantas tensões Complexidades Experimentar a misericórdia Esses dois aspectos De Deus que escuta A nossa oração E a misericórdia Deve nortear Um pouco A nossa vida E aquilo que nós Celebramos hoje Aqui Em Juazeiro do Norte É grande O exemplo Que vocês dão Vindo Todos os meses Em Romaria Aqui Para celebrar Essa missa Matutina E outros momentos Também Que acontecem Devocionais Aqui em Juazeiro Lembrando Da figura De um homem Que deu a sua vida Ao Senhor Enquanto padre E que viveu A vida do povo Caminhou por essas terras Caminhou por essas ruas E serviu Ao povo de Deus De tal maneira Que Teve essa identificação Muito grande Por isso O carinho do povo Ao ver o exemplo Desse homem Que encarnou-se Dentro da vida do povo E procurou Na sua liderança Servir ao povo Nas diversas circunstâncias Específicas da época Mas procurando O bem das pessoas Portanto Ao celebrarmos hoje A sua passagem Para a eternidade De um lado Nós vemos Essa certeza De nós rezarmos Para que Estando no céu Junto de Deus O seu exemplo Deixado entre nós Seja de encarnação De presença Do evangelho Junto ao povo Como de fidelidade E a igreja Permaneça sempre Do outro lado Também a palavra De Deus nos dá Hoje Também no meio De tantas vicissitudes E dificuldades Que nós temos hoje Econômica Financeira Violência Dificuldades Mais diversas Que nós passamos Nessa sociedade Com tantos problemas De nós também Procuramos Estamos Rezando ao Senhor E executando A nossa parte Também Fazer a nossa parte Para que Diante de tantas situações Nós possamos ver Que o Senhor Também vai Atuando E vai Escutando A nossa oração Com a espera De todos nós Também Essa correspondência De nós Acolhermos O dom Que recebemos Mas também Trabalharmos Para que as coisas Sejam transformadas E mudadas Portanto A certeza De que tantos Trazem aqui Seus pedidos Familiares Pessoas enfermas Situações diversas E nós Colocarmos Essa oração Confiante No Senhor Como nós Ouvimos hoje Na leitura primeira E ao mesmo tempo Sabendo que o Senhor Fará maravilhas No meio de nós Com o próprio Mistério da encarnação Deus vem morar No meio de nós E torna possível Que nós também Meus irmãos e irmãs Enquanto cristãos Enquanto igreja Também a semelhança Do Padre Cícero Possamos estar Fazendo o bem As pessoas Vivendo esse mistério Da encarnação Vivendo esse mistério De compartilharmos Uns com os outros Suas necessidades Seus problemas E suas questões E ao mesmo tempo Nessa preocupação Com o outro Meus irmãos e irmãs Meio de tantas Vinganças Ódios Os rancores E aqui O Padre Cícero Era muito claro Nas suas pregações Com relação a isso De realmente Vivemos um pouco mais A misericórdia De construirmos Uma fraternidade Um mundo Na família Na sociedade Nas nossas terras Onde aparece a misericórdia De Deus E não tanto A vingança Não tanto Outras situações De querer Ver o erro do outro Como queriam os fariseus Pegar Jesus Em algum delito Em alguma dificuldade Mas sim Como nós podemos Ir ao encontro do outro Para fazer o bem Portanto A todos que vieram De perto E de longe Nós temos hoje Essa oração Pelo Padre Cícero Ao mesmo tempo Vemos O exemplo Que ele deixa Que hoje E ainda hoje Repercute No coração Das pessoas E a palavra Que nos direciona De um lado Para a certeza Que Deus nos escuta E fará o que é melhor Para nós E temos certeza Que no meio De tantas confusões E caos Instalado no mundo De hoje E situações Que pesam Sobre decisões Importantes Do nosso Brasil De hoje também Tanto na questão Do judiciário Com relação A vida Com relação A família Seja na questão A nossa responsabilidade Também de escolher Um dos nossos governantes E nós pedimos Ao Senhor Que nos ilumine E nos conduza Para que realmente As coisas sejam Transformadas E possamos Mais do que voltar Ao tempo De poder ver Uma história Da desencarnação E colocarmos em prática A palavra de Deus E num mundo Onde não se vive O ódio O rancor do outro Mas sim a misericórdia E sim olhar Para o outro Dizendo Como é que eu posso Ajudar o outro O que eu posso fazer Para fazer o bem Ao outro O exemplo Do padre Cícero Que deu a sua vida Nessa direção Procurou servir Os irmãos Quanto o padre E essa preocupação De cuidados Mais necessitados Possa nos ajudar Também A sermos assim A criarmos Cada vez mais Em nossas casas Famílias Comunidades Essa mesma Vida de oração E a mesma Vida de experiência Da misericórdia De Deus Somos chamados A transformar Esse mundo Levado pela ação Do Espírito Santo Em nossa vida Chamados a mudar Essa sociedade E cada um de nós É responsável Por isso Ao retornar Para a sua casa Depois dessa romaria Retornar Para a sua comunidade De levar Essa certeza Da vida De oração Do Senhor Que nos escuta E ao mesmo tempo A experiência De buscarmos Cada vez mais E melhor também Vivemos a misericórdia E o amor Para com o outro Por isso Irmãos e irmãs Que nós assim Caminhemos E assim busquemos Agora juntos Coloquemos Entre o Senhor Os nossos pedidos Todas as intenções Presentes Em nossos corações Intenções Presentes Também Naquilo que foi colocado Na missa Em todo o nosso país Todas as nossas dioceses Todo o nosso povo De Deus Colocando Diante do Senhor A nossa oração Que agora Iniciamos E fundida Para que ponha no centro De sua mensagem Salvadora A alegre notícia Sejam sempre Sejam sempre instrumentos Toda a sua confiança Recompensados 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 diante De suas generosidades Por meio da prática Fiel De suas ofertas Oremos ao Senhor Senhor Atendei a nossa prece Acolhei Pai de bondade As nossas preces Nós o pedimos Por Jesus Cristo O vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Criante Senhor Do teu altar O pão e o brilho Entregamos com carinho Nossa vida E o nosso caminhar Bendito seja Deus Com seu amor E sua misericórdia Bendito seja Deus Com seu amor E sua misericórdia Diante Senhor Do teu altar Estamos aqui A te ofertar A nossa Amor Maria Que entregamos Com alegria Nossa vida E o nosso Caminhar Bendito seja Deus Com seu amor E sua misericórdia Bendito seja Deus Com seu amor E sua misericórdia Amor Maria E sua misericórdia Amor Maria Amor Maria Amor Maria Amor Maria Que celebrou na terra Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso Por o vosso Filho Jesus Cristo Senhor nosso Um por todos Ele aceitou morrer na cruz Para nos livrar a todos da morte Entregou de boa vontade Sua vida para que pudéssemos Viver eternamente Por isso com os anjos e todos os santos Nós os aclamamos Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Osana, osana, osana das alturas Osana, osana, osana das alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana, osana, osana das alturas Na verdade vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito A fim de que se torne para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai, nós sofrerenda, ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu-o a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salmação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos Estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei ó Senhor a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Gilberto E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos do vosso Filho O Padre Cícero Romão Batista E de todos os outros nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai dos vossos Filhos Enfim nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Seu Esposo São José Com os Santos Apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo vosso Filho Conceder-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Deus escuta nossas orações E nos faz também ter um coração misericordioso Por isso que nós façamos na nossa vida A busca de vermos o ouvido do mundo de irmãos Como nos ensinou na oração que agora vamos rezar Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Toma o nosso cada dia e a vida e hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixe de sair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Nosso reino, poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor e seja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Irmãos e irmãs Saudai-vos em Cristo Jesus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ai-nos a paz Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de quem fez em minha morada Mas dei uma palavra e serei salvo É chegado o momento da comunhão Vamos participar com tranquilidade e silêncio Deste sublime momento Sem empurrões ou conversas Onde estiver uma bandeira verde Estará aí o Santíssimo Sacramento Para a comunhão Cantemos Procurando Jesus Meu salvador Que por amor Se fez nossa comida Eu tenho fome Senhor do pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor Eu tenho fome Senhor do pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor Um coração em paz e com alegria Bombeiro se aproxima do altar Pra receber Jesus de Eucaristia Com devoção e sem a ninguém empurrar Pra receber Jesus de Eucaristia Com devoção e sem a ninguém empurrar Vou procurar Jesus de Eucaristia Meu salvador E por amor Se fez nossa comida Eu tenho fome Senhor do pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor Eu tenho fome Senhor do pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor 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 Para facilitar esse momento Com devoção Sem pressa Acompanhemos cantando E no interior da capela do socorro Também há a distribuição da Eucaristia Vou procurar Jesus de Eucaristia Vou procurar Jesus de Eucaristia Eu tenho sede da palavra do Senhor Eu tenho sede da palavra do Senhor Para receber a óssea consagrada Com devoção e sem a Deus enganar Para receber a óssea consagrada Com devoção e sem a Deus enganar Estou procurando Jesus, meu salvador E por amor Se fez nossa comida Eu tenho fome Senhor do pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor Eu tenho fome Senhor do pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor Quarenta anos Sofrimento e sofrimento O povo de Israel Caminhava Mas todo dia Do Senhor recebendo O pão do céu Que por vontade mandava Mas todo dia Tu serão recebendo O pão do céu Que por vontade mandava Vou procurando Jesus, meu salvador Que por amor Se fez nossa comida Eu tenho fome Eu tenho fome Senhor do pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor Eu tenho fome Senhor do pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor Na quinta-feira Na quinta-feira Da semana da paixão Jesus convidou Todos teus amigos Para comer Eu tenho sede da palavra do Senhor Eu tenho sede da palavra do Senhor Senhor do pão da vida Senhor do pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor Eu tenho sede da palavra do Senhor Deus nunca deixou Trabalho sem Recompensa Nem lágrimas Nem lágrimas Nem lágrimas Nem lágrimas Nem lágrimas Nem lágrimas Em consolação Deus nunca deixou Trabalho sem Recompensas Nem lágrimas Nem lágrimas Nem lágrimas Nem lágrimas Sem consolação Oremos Tendo recebido Ó Deus O sacramento Que nos salva Imploramos Vossa clemência Por vosso servo Padre Cícero Romão Batista Para que Alimenteis Da plena realidade No céu Aquele que Constituísse Dispensador Dos vossos Mistérios na terra Por Cristo Nosso Senhor Amém Só lembrando Que para aqueles Que não participaram Da comunhão No interior Da capela Do socorro Continua a distribuição Da Eucaristia Peço a atenção De todos Para alguns avisos E orientações Para o dia de hoje Quem está feliz Por estar em Juazeiro Hoje Diz eu Toma calorosa Salva de palmas Para todos nós Ainda hoje Aqui na capela Do socorro Missa Às 15h30 E às 17h Na basílica Missa Às 9h E às 19h Também Também na nossa Diocese Hoje Acontece a Romaria Ao Padre Cícero No Pontal Paróquia De Nossa Senhora Da Conceição Cidade De Farias Brito E a caravana Da Mãe das Dores Visita a paróquia De São José Na cidade De Missão Velha A partir das 17h Então em nome Do Padre Antônio Nós que formamos A caravana Da Mãe das Dores Convidamos a vocês Para este momento Já em preparação Aos 150 anos De ordenação Do Padre Cícero Romão Em 2020 Queremos também Agradecer A Prefeitura Municipal Por possibilitar A transmissão Desta celebração Para tantos Irmãos Romeiros Que não puderam Estar aqui conosco E estamos Na semana Do município Fará uso Da palavra Por um minuto O nosso Prefeito Municipal Arnon Bezerra Bom dia a todos Cumprimento Nosso estimado amigo Dom Gilberto Pastana Bispo de Alcesano Cumprimento E em nome do qual Eu saúdo A todos os religiosos Aqui presentes Cumprimento Dom Arani Tempeste Cardeal E em seu nome Cumprimento A todos os Romeiros Do Brasil Que nesse instante Nos assistem E hoje Estão presentes Aqui também Na Praça do Socorro Meu caro Padre Cícero José Padre Cícero Certa vez Falou Que Deus Não deixa Trabalho Sem recompensa E não deixa Dor Sem consolação As palavras Sábias De um homem Que escolheu Na sua vida Servir Ao próximo A trazer A palavra De Deus A dar força É esta É esta Hoje Agradeço Aquele que tem Se constituído Uma constante Inspiração Para todos nós Nós queremos Nesse instante Dar os parabéns Aquele que devota A sua fé Simbolizando Simbolizando a gratidão Por tudo Que tem proporcionado Em cada coração Que todos E que habita em todos Portanto Meus caros amigos Na condição De prefeito municipal De Juazeiro do Norte E em nome De cada Juazeirense De nascimento Ou de coração Nós Lhes damos Boas vindas Sejam bem-vindos Todos A terra da fé E do trabalho Muito obrigado Viva o Padre Cícero Romão Viva 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 Nossa Senhora Das Dores Viva 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 o Mons. O Senhor Murilo Viva E agora aquele Viva Da Nação Romeira Para ser escutado Lá no Rio de Janeiro Na terra do Cardeal Do jeito que nós ensaiamos Vamos lá Viva Nosso Senhor Jesus Cristo Viva Viva Nosso Senhor Jesus Cristo E é com esta alegria Dom Orani Que agradecemos A presença do Senhor Em nome de nosso Bispo também Dom Gilberto Dom Xavier E a todos os irmãos No sacerdócio Obrigado Pela presença E a casa da mãe Lhe acolhe sempre Com alegria Ao Dom Orani Uma calorosa Salva de palmas Agradeço a oportunidade De me tornar Mimo Romero Com vocês Nesse dia de hoje Agradeço Dom Gilberto Patrício José Dom Xavier O prefeito municipal E que Deus Continue conduzindo E abençoando A todos Para que Confiando na Oração Que Deus nos ouve Possamos ter presença Que transforma Esse mundo Levando a misericórdia De Deus O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Seja bendito O nome do Senhor Fez o céu E a nossa proteção Está no nome do Senhor Fez o céu E a terra Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém A alegria do Senhor Seja a vossa força Ide em paz E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Salve meu Padrinho Siga em céu Lá em seu trono De glória Salve meu Padrinho Siga em céu Lá em seu trono De glória O céu está resplandecendo Junto com Nossa Senhora O céu está resplandecendo Junto com Nossa Senhora Meu Padre As nossas vozes Em tu ande em seus loucores Meu Padre As nossas vozes Em tu ande em seus loucores Rogai por nós Rogai por nós lá no céu A Santa Virgem das dores Rogai por nós lá no céu A Santa Virgem das dores Lembrai-vos meu Padre Em siliceiro Que somos vossos homens Lembrai-vos meu Padre Em siliceiro Que somos vossos homens Abençoai nossa terra Vossos Santo Juazeiro